Boa noite a todos, pessoal. É com grande prazer que estamos aqui novamente em nosso espaço Caminho da Luz para dar sequência a esses nossos encontros. O tema que nós escolhemos para falar hoje para todos vocês é os espíritos sofredores. Por que os espíritos sofrem do outro lado? Você vai em centro espírita, por exemplo, nos centros espíritas, quantos não são aqueles espíritos amargurados, tristes, sufocados, perdidos do outro lado, que são chamados comumente de espíritos sofredores? E às vezes esses espíritos sofredores, eles acabam ficando dentro de sua casa por algum motivo e o campo vibratório desse espírito acaba perturbando todo o ambiente da sua casa, do seu lar, do seu trabalho. E esses espíritos, então, precisam ser encaminhados, como a gente diz nos centros espíritas, né? Precisam ser orientados, encaminhados para que deixem de perturbar os meios. Mas vamos tentar entender o que são esses espíritos sofredores, em primeiro lugar. dois, por que esses espíritos sofrem? E terceiro, como fazer com que esses espíritos deixem de sofrer? E um ponto muito importante, aprender todos nós a não nos tornarmos espíritos sofredores após nossa morte. Muito pelo contrário, nos tornarmos mestres e orientadores dos irmãos que sofrem do outro lado. Então esse é o nosso objetivo principal com essa palestra, esclarecer muito bem esses temas, esclarecer muito bem essas ideias. Algumas pessoas que não estão acostumadas com centros espíritas, por exemplo, de linha cardecista, ou de outros, e vão pela primeira vez, ficam assustados até com alguns espíritos que lá aparecem, amargurados, chorando, outros esbravejando, bravo, confuso, perdido, não tem nem a noção que morreram. Então esses espíritos perdidos, confusos, nós vamos falar a causa de tudo isso. Ok? Muito bem. Primeiramente, nós vamos falar, olha, o tema de hoje é espíritos, prestem atenção, sofredores, né? Primeiro, antes de falar de espíritos sofredores, nós vamos falar dos homens sofredores, aqui na terra mesmo. Ok? Vocês vão ver a semelhança que existe entre a vida do ser humano que sofre aqui neste mundo, com os espíritos que sofrem do outro lado da matéria. Ok? Então, vamos tentar entender o fundamento principal do budismo clássico. Eu vou abordar a partir, abordando o budismo clássico, tá? Buda, presta bem atenção. O Siddhartha Gautama, no século VI a.C., pregava o cerne da sua filosofia budista era chamada as quatro nobres verdades. Ok? Então presta atenção nisso. Essas quatro nobres verdades incorporavam esses aspectos. Aspecto um. Primeira nobre verdade que o Buda sempre pregava e ensinava. Ele falava assim, o sofrimento existe. Ok? O sofrimento existe neste mundo. Ele é uma realidade. É só você dar uma volta no mundo, você vai ver as pessoas doentes, você vai ver as pessoas angustiadas, perturbadas, frustradas, tristes, amarguradas. Se você hoje não está sofrendo, mais cedo ou mais tarde, por algum motivo, vai sofrer. Quando você perde um ente querido, você vai sofrer. Quando você fica doente, você vai sofrer. Quando você envelhece, quando você tem perdas, quando você se apega. Tem uma série de motivos que é inerente à característica humana, ao processo kármico que o homem está passando nesse mundo, que mais cedo ou mais tarde, ele vai passar por uma experiência de sofrimento, uma experiência dolorosa em sua vida. Então o Buda constatou isso ao sair e olhar a humanidade lá fora. Foi uma das primeiras constatações da saída do palácio de seu pai e observar o verdadeiro mundo lá de fora, das paredes do palácio, vendo a pobreza, vendo os enfermos, vendo todo tipo de iniquidade humana, de injustiça e tudo mais. Então, uma verdade principal. O sofrimento existe, ele é uma realidade e não precisa morrer para viver em sofrimento. Esse sofrimento, ele advém de uma série de coisas, ele vem de uma frustração, pode ser de uma frustração amorosa. Quantas frustrações amorosas não levam as pessoas à depressão, à angústia e tudo mais. Uma perda de um ente querido, a morte que separa as pessoas, uma enfermidade, a pobreza, a injustiça, uma série de fatores neste mundo kármico leva o indivíduo ao sofrimento. As guerras, os conflitos, a opressão, tudo o que a gente está acostumado a saber que no mundo leva o homem e o ser humano a um estado de profundo sofrimento. A destruição causada pelas guerras, as enfermidades, a opressão, todo esse conflito todo que o ser humano vive na Terra é uma constatação unânime de que o sofrimento existe. Se o homem sofre aqui, por que que logo após a morte, esse mesmo homem não irá sofrer também? Porque Buda nos dizia qual a verdadeira causa do sofrimento. Então veja bem, a segunda nobre verdade que Buda pregava era a causa do sofrimento. Ele sabia qual era a causa do sofrimento. A causa do sofrimento, ele falava que era avidya, uma palavra indiana que significa, traduzindo para nós, ignorância. O ser humano sofre porque ele é ignorante. Mas que tipo de ignorância? Não é como o indivíduo é burro, não, não é isso. Ignorância significa falta de sabedoria, falta da verdadeira compreensão da natureza humana. Ou seja, essa ignorância é da natureza espiritual do ser humano. Todos nós encarnamos neste planeta como almas, como espíritos. E quando nós esquecemos pela lei do karma, nós passamos a esquecer de toda a nossa natureza cósmica e espiritual e passamos a viver integralmente com a consciência na matéria, vivendo os valores deste mundo, os apegos às coisas deste mundo, o ego, e colocando toda a energia em função de tudo o que acontece neste mundo, que os indianos chamam de maia, de uma grande ilusão. E o ser humano se esquece totalmente de sua natureza espiritual. Isso faz com que toda uma energia, todos os valores sejam mudados. E o ser humano, então, devido a essa ignorância, ele sofre as pressões do karma, a roda do karma, a roda de samsara, e por isso ele vai estar fadado ao sofrimento. Ok? Muito bem. Terceira nova verdade que Buda pregava. Ele falava assim, o sofrimento pode ter um fim aqui. Isso não é uma coisa que não tem solução. O sofrimento pode acabar. Como o sofrimento pode acabar? Simplesmente eliminando a ignorância. Se você eliminar essa ignorância, o sofrimento acaba aqui, agora. Então, é muito importante entender o que o Buda nos ensinava. Porque é a mesma receita para um espírito sofredor. Como que um espírito que sofre no mundo espiritual, ele vai deixar de sofrer? Certo? Por exemplo, se eu for conversar agora com um espírito sofredor, o espírito que vem chorando na minha frente pedindo ajuda, isso é muito comum nos centros espíritas, o que é que você vai falar para ele? O que é que você vai ensinar a ele para que ele pare de sofrer? O que os nossos espíritos da luz, os nossos mentores espirituais, vão falar para esse espírito que está sofrendo, esse ser que está sofrendo? Então, Buda ensinava a quarta nobre verdade. A quarta nobre verdade era o chamado caminho óctuplo. Este caminho óctuplo, Buda dava, basicamente, a receita fundamental de como você vencer esse estado de trevas e de ignorância. É a cartilha budista. Essa cartilha budista, como a palestra não é especificamente sobre budismo, sobre o caminho óctuplo, eu não vou me ater muito aqui nesse ponto. Mas, fundamentalmente, a ideia é a seguinte, olha. Buda ensinava várias etapas que o indivíduo deveria seguir para poder transcender esta consciência primária, eliminar a ignorância e, portanto, eliminar o sofrimento. É, na verdade, o caminho da iluminação, o caminho da transcendência. Este é a ideia do caminho óctuplo, que é a ascenda budista praticada pelos budistas no mundo inteiro. Se você quiser ter mais acesso a esse caminho óctuplo, especificamente, eu tenho uma palestra chamada Sete Chaves para a Iluminação ou o próprio A Essência do Budismo. São duas conferências que você pode estar adquirindo aí também e aprender mais profundamente sobre essa questão do ensinamento budista. Muito bem. Então, é uma constatação natural de que o próprio ser humano, nesta condição umbralina que nós vivemos, trevas profundas, a terra, a superfície da terra é considerada o plano umbral, o plano umbralino, porque a maioria das pessoas não tem a mínima consciência da sua alma, do seu espírito. E no umbral preza o quê? Porque a ávidia preza a ignorância. Os espíritos encarnados são ignorantes, vivendo nas trevas. Então, é umbral. Um espírito que está nesse estado, é agora que nós vamos conversar, um espírito que está aqui na terra, sofrendo na superfície da terra, por qualquer um dos motivos que nós já citamos aqui, e ele está sofrendo. E esse espírito vem a falecer, vem a morrer, vem a deixar o seu corpo, o que vai acontecer? Ok? Está lá as nossas divisões costumeiras. Esse espírito estava nas trevas aqui, ele sofria aqui, porque estava nas trevas. Ok? A partir do momento que ele morre, ele abandona o seu corpo, eu vou até fazer o seguinte, ele abandona o corpo e simplesmente fica no mesmo lugar onde ele sempre esteve, porque somente perde o corpo dele, nessas primeiras etapas. veja bem, todos os motivos anteriores à sua morte, que o fazia sofrer, continuam aqui após a morte e vai fazê-lo sofrer. Vamos enumerar. Então, o ser humano, se ele estava, um, frustrado, sofrendo profundamente uma perda amorosa, a mulher o abandonou, o marido o abandonou, e ela se suicida, por exemplo, por esse fato, por esse caso, de tanta angústia, tanta depressão. E quantos casos de suicídio nós não temos passional, né? Ou crimes passionais, aquele crime que o nego mata a mulher e depois se mata. Aquele tipo de crime que o cara mata a família inteira, mata até os filhos e depois se suicida. achando que resolveu o problema, né? Aí percebe que está todo mundo vivo do outro lado, cobrando dele a atitude covarde, a atitude primitiva que ele cometeu. Porque ninguém morre. Então, veja bem, o indivíduo que está com essa função, ele está desse outro lado agora, o sofrimento vai aumentar muito mais. Por que o sofrimento vai aumentar muito mais? Porque ele vai se deparar, em primeiro plano, com uma situação extremamente desconhecida para ele, que é a morte. Né? É a morte. É o desligamento do seu corpo e ter que viver uma outra realidade completamente diferente daqueles que viviam aqui. Então, esse primeiro impacto, esse primeiro momento, vai deixar esse espírito tremendamente confuso. Se ele já estava perturbado aqui, se ele já estava sofrendo aqui em vida, devido a sua própria ignorância, devido a uma série de fatores, esse sofrimento quase que dobra do outro lado. Porque ele vai carregar as causas do sofrimento em vida e vai acarretar essa nova situação confusa, complicada, que ele não sabe o que está acontecendo, que ele não sabe absolutamente de nada, e esse indivíduo fica completamente perdido. E esse indivíduo fica completamente confuso do outro lado. Então, dois, vamos imaginar que esse indivíduo morre enfermo, devido a uma enfermidade qualquer. Nós sabemos que a enfermidade, ela perturba, vamos imaginar, um indivíduo vivo com uma certa enfermidade. Então, isso significa que esse indivíduo estando doente, muito doente, a ponto de vir a falecer, significa que o seu campo energético, o seu campo áurico, está todo perturbado também. Ou seja, o seu corpo astral também está doente. Ok? Então, esse indivíduo, quando ele perde o corpo, ele vem a falecer, esse indivíduo vem a falecer, aqui está o espírito dele, ele vai carregar todos os sintomas vibratórios dessa doença. Se ele sentia muita dor em algum órgão, ele vai continuar sentindo dor neste órgão. Vou supor que ele tinha muita dor de cabeça, morreu com tumor na cabeça, muita dor, 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 dor de cabeça. Certo? Quando ele morre, esse espírito passa por um tempo com muita dor de cabeça. Tá? Porque há um desequilíbrio no campo bioenergético, no campo espiritual dele também. Às vezes, a doença está lá em cima no corpo espiritual. E essa doença do corpo espiritual é que gerou um câncer, gerou uma doença, um tumor, uma coisa progressiva no seu corpo biológico. Uma outra situação, por exemplo, alguém que morre assassinado ou por suicídio com tiro, por exemplo. Esse indivíduo lesa uma parte do teu cérebro físico, é um choque que também perturba o corpo espiritual. então esse indivíduo vai levar uma dor, uma dor estranha do outro lado, uma perturbação na cabeça, demora para haver um equilíbrio, porque depois ele vai ser tratado no plano espiritual, os médicos espirituais vão cuidar disso. Mas só para você perceber que essas coisas demoram um certo tempo no mundo espiritual. E se esse espírito aqui, que morreu desse jeito, morreu assassinado, ficar vagando por aqui, sem ajuda, sem ir buscar ajuda do plano espiritual. Veja, imagine uma pessoa, imagine uma pessoa que não esteja preparada para a morte, que seja uma pessoa extremamente materialista, que não acredita em nada, nunca se preparou para a vivência do outro lado, não conhece absolutamente nada, tem medo, se você falar em espírito, ele morre de medo. Imagine esse cara morrendo e acordar do outro lado. Imagine o medo e o terror que esse indivíduo tem de conviver, de relacionar com essa outra dimensão que ele sempre ficou perturbado e confuso no sentido do que isso iria acontecer. O que isso tudo estava perturbando. Então, essa é a função complicada na história. Ok? Então vamos lá. a ignorância da consciência espiritual, a ignorância que o espírito leva para o outro lado, vai levá-lo a um estado de profunda angústia, de profunda perturbação. Ok? Essa perturbação vai, dependendo do grau de consciência dessa entidade, ele vai ficar meses assim nesse estado. O tempo de demora que o espírito sai desses estados após a morte depende muito de cada um. Depende do grau de inteligência, depende do grau da busca, depende da sua coragem de ir atrás de conhecimento, de explorar esse mundo. Mas é uma situação confusa, uma situação complicada. Porque ele está num mundo totalmente novo, diferente de tudo aquilo que ele vivia. não é? Então, isso é um problema muito sério. Então, o caso das doenças é assim. Ele vai carregar dois problemas. Você quer ver uma terceira situação? uma terceira situação de um espírito sofredor. O caso do apego. Um indivíduo muito apegado a alguma coisa aqui, por exemplo, apegado a uma casa, apegado a uma fazenda, a uma terra que ele comprou, que ele se considera dono, é meu, ninguém mexe, ninguém... Ok? Então, esse indivíduo com esse espírito de posse, ele morre. Ele morre e jamais quer abandonar aquela propriedade. Entendeu? Então, vamos lá. Tem uma casa, por exemplo, a casa é dele. Ok? Ele construiu, viveu na casa por muitos anos, aquela coisa toda, né? Aí, esse indivíduo morre e continua aqui perto. É claro que nos primeiros momentos da vida, ele vai sofrer todas essas sugestões que nós acabamos de rolar. da ignorância, da confusão, de entender a situação toda, tal, mas também vai ficar muito, muito atrelado à sua propriedade material. Ele não larga porque considera aquilo seu, seu, é meu, ninguém mexe. Imagine o desespero desse indivíduo aqui, né? Quando ele percebe que outras pessoas entram nessa casa, compram essa casa, a família sai, vai embora, vende, e ele fica desesperado porque aquilo é dele, é meu. Isso a gente chama de apego. É terrível viver nessa situação, nesse estado. E quantas casas, quantos lugares que são antigos, às vezes, que familiares mortos ainda continuam naquele ambiente achando que tudo aquilo é dele. Tem até um filme clássico aí, para vocês assistirem, que se chama Os Espíritos, que tem uma família, mãe e os filhos, que já morreram faz tempo, mas não sabem que morreram e ficam na casa ali. Ficam o tempo todo na casa, vivendo na casa, até entender o que é que está acontecendo com eles. Ok? Até entender o que está acontecendo para ir embora. Você vê que todos esses filmes, depois que o Espírito passa por esse sofrimento e tem uma certa esclarecimento, aí parece que vem uma luz para ele ir para a luz, mas é tudo simbólico, não é mais luz que o cara vai para a luz, não. Simplesmente são irmãos cósmicos que vêm buscar e falam, sai dessa vida e vamos buscar o conhecimento, vamos ver que tem uma coisa muito grande por aí, né? Vamos sair dessa situação de aprisionamento da carne, da matéria, dos apegos, do mundo, da vida que você vivia e não compreendia. Né? Então, realmente, é extremamente importante que você entenda que quanto mais você estudar aqui, quanto mais espiritualizado você for em vida, mais tranquila vai ser a sua transição e a sua vivência após a morte. Você vai perceber que aí sim, nesse caso, a morte será uma verdadeira libertação para você, será uma verdadeira transcendência. Mas para aquelas pessoas ignorantes, travadas, materialistas, que não estão preparadas para a morte, a morte é realmente um grande sofrimento. A passagem se torna algo extremamente confuso e perturbador para esse espírito e demora-se muito tempo do outro lado para ele entrar em equilíbrio. Por quê? Por que vocês acham que a gente chama de umbral o outro plano, a outra dimensão? Né? Porque era exatamente uma dimensão onde os espíritos são profundamente ignorantes e por serem ignorantes eles possuem todos os sentimentos de seres primitivos e ignorantes. Quais são? Ódio, arrogância, né? Entendeu? Ele tem ódio, ele é arrogante, você está entendendo? Esses espíritos não respeitam ninguém, não querem ajuda de ninguém, eles não querem ajuda de ninguém, eles acham que sabem de tudo, né? Certo? Possuem aqueles momentos de profunda angústia, depressão do outro lado, não sabem o que faz, não sabem para onde vai e não querem saber de pedir ajuda. Porque os espíritos às vezes vêm em grande maioria ajudá-lo, tentam ajudar. É, é muito fácil, você entende? Pega uma pessoa hoje aqui que esteja confusa, perturbada, sofrendo, vai tentar ajudá-la. Porque as pessoas acham que ajudar é só pegar e dar um prato de comida. Não, vai tentar conversar com ela, tentar esclarecer. Veja como é difícil tirar a pessoa de um estado. Conversando, dando uns toques para ela. Você tem que ser muito bom terapeuta, você tem que ser muito bom psicólogo, você tem que ser um indivíduo muito equilibrado para saber lidar com essas pessoas e saber levar alguma coisa diferente para essas pessoas. Então, na verdade, um espírito não tem nada de diferente de um ser humano nas trevas aqui. Ele era perturbado, confuso aqui e vai continuar perturbado e confuso e muito mais ainda porque ele vai passar por um ambiente complicado, confuso, que ele não estava preparado, ele não conhecia aquilo. enquanto ele estiver nas trevas, ele não tem memória de vidas anteriores após a morte. Ele não vai saber que ele era um espírito de vida anterior, ele não vai se acostumar a lembrar de tudo. Não vai, ele não vai. Ele vai passar realmente até o tempo de se acostumar com a morte. Então, veja bem, esses espíritos que não querem sair por causa de apego a essa situação, a esse lugar, ele não vai nas cidades astrais. Ele não sobe às cidades astrais onde tem toda uma estrutura preparada para os espíritos viverem. Uma estrutura totalmente diferente desse mundo aqui. Aqui as pessoas estão confusas, perdidas, né? Então, se esse espírito tomar consciência de que ele precisa sair daqui, desapegar das coisas daqui e ir acompanhar os espíritos de luz, aqueles orientadores que sempre estão por aqui também e levá-lo com ele, ele ir de livre e espontânea vontade e chegando nessas cidades astrais ele vai aprender e viver lá, ó, uma maravilha. Mas a maioria dos espíritos não querem isso, querem ficar aqui. Devido ao apego às pessoas, a objetos materiais, a ideais políticos e sociais. Você quer ver? Vamos imaginar um indivíduo, eu falei do apego, né? Vamos imaginar um indivíduo que morre aqui numa guerra. Numa guerra, por exemplo, Iraque, vamos lá, tanto faz um americano quanto você vê. Vamos esperar um americano que morre. Vamos analisar todos os lados. Esse americano foi lá lutar pelo seu país, mas esse americano era materialista, ele não queria dar vida após a morte, em nada, era um cara formado dentro da doutrina militar. E esse indivíduo vem a morrer na guerra, um trauma violento, uma explosão, vai saber como ele morreu. A hora que ele se vê acordado do outro lado, acordado, como espírito, o que vai se suceder? Ele não vai entender a situação. Ele vai falar, mas eu morri, mas estou aqui. De repente, ele vai encontrar do outro lado, presta atenção, isso que vocês têm que entender. Se ele vai ficar ali, naquela cidade, ao lado do exército dele, onde ele morreu, naquele lugar ali, você não pode se esquecer que o árabe também está morrendo. e o árabe, se ele tiver a mesma fixação, ele também vai estar ali. E, este vai encarar aquele espírito como inimigo e esse sim, eles vão ficar correndo um atrás do outro. O ódio, existe um ódio ali. Esse espírito árabe, por exemplo, ele vai ficar, vamos supor, olha que interessante, presta atenção, esse é o espírito morto, americano morto, e este aqui é o americano vivo, soldado vivo, o cara que está vivo, só para você entender a situação, e esse aqui morreu. Então, veja bem, como esse espírito aqui, o que ele vai fazer? Ele não tem barreira, ele vai penetrar nas bases militares americanas, onde está, aquela coisa toda, e o ódio, ele vai tentar, só que ele tenta por todas as leis, afetar, mas não sabe como, ele está, ele é o espírito, como é que ele vai afetar um cara vivo? Presta bem atenção. Aí, o que acontece? Esse espírito, que é espírito também, esse consegue ver esse, e esse consegue ver esse, mas esse vivo não consegue ver nenhum dos dois. Mas esse espírito, ele vai ficar também, esse espírito americano, fica protegendo a base dele. Então, quando esses dois espíritos se encontram, dá uma encrenca de espírito, um correndo atrás do outro. Eles continuam em guerra do outro lado, eles continuam querendo se matar uns aos outros. Entendeu? Aí, o que acontece? Vai ter um monte de espíritos americanos protegendo os americanos, e um monte de espíritos árabes tentando proteger o mundo árabe. Então, o astral desses locais são terríveis, de ódio, de conflito, de trevas, na dimensão mais densa da coisa. não é fácil. Por exemplo, se nós saímos do corpo agora aqui, e eu querer fazer uma viagem astral, sozinho, vou lá para o Oriente Médio, lá onde está o conflito, é complicado. É complicado porque você vai encontrar muitos espíritos que estão lá perturbados e vai vir em cima de você. Ele vai vir com tudo, com raiva, com ódio em cima de você. Quem é você que está a fazer aqui, esse inimigo? Porque ele nem tem noção que ele morreu direito. Portanto, até quando você vai fazer uma viagem astral, visitar mundos físicos, aqui o próprio plano físico, você precisa tomar muito cuidado onde você vai. Porque você está pensando que você chega lá, todos os seus amigos vêm abraçar você, moram em ilha, recebem você como visitante. Bom, nessas zonas de conflito, meu filho, você vai entrando no lugar que você quer, em qualquer lugar, não, os espíritos ficam lá, os espíritos apegados, eles ficam lá tomando conta da sua casa. tomando conta do seu lugar. E os espíritos, quando vão lá, eles começam a brigar com os espíritos. Não deixe os espíritos andar na casa dele também. Faz uma puta de uma confusão. E você vai ter dois tipos, né? A própria proteção, se você tiver um parente seu na tua casa que morreu, ele é um bom espírito, vamos supor, porque ele não é um espírito sofredor. Ele está ali na sua casa para te auxiliar, para te proteger. Então, o outro espírito, quando vem perturbar, eles encrencam, arranca a rabo com o outro, fala que você vai fazer aqui, veja o saco, sobe daqui, senão eu vou chamar a turma que vai prender você. Chama a polícia, tem tudo isso do outro lado. Então, o mundo espiritual é uma grande confusão. Se você tiver ignorância, o indivíduo continua com os mesmos hábitos e a mesma ignorância do outro lado. Com o mesmo ódio, com a mesma raiva, querendo matar, querendo destruir. por isso que existe um karma pesado, um karma muito pesado. Quando você cria aqui na terra o ódio e continua com esse ódio do outro lado. Esse ódio do outro lado vai levar você a um estado de conflito constante. Imagine dois inimigos que se matam um ao outro por ódio. Você acha que eles vão do outro lado continuar se amando e beijando? vão continuar um correndo atrás do outro, tentando matar o outro, tentando destruir o outro, mas não conseguem porque já estão mortos, né? Então, aquele indivíduo que tenta, tenta, tenta procurar a morte e não consegue. É igual o Highlander, lembra? Do Highlander. O Highlander é aquele ser que nunca morre. Essa é a base do filme Highlander, né? Highlander é aquele homem que tem 500 anos de idade, vai nas batalhas, o cara corta ele e ele recupera. Só diz que só mata ele se cortasse a cabeça fora, né? Aí ele matava. Era o único jeito de matar um Highlander. Mas nenhum tipo de ferimento matava ele, porque ele automaticamente se recuperava. É uma autocura, vamos supor assim, rápida. Os tecidos se recompunham em minutos. Então, era um ser imortal. É a lenda, né? Do filme aí e tal. Mas imagina transferir essa condição para um espírito. O espírito é um Highlander. Nada que você possa fazer do outro lado é matar o espírito. Porque ele já está morto. Não tem um corpo material como esse. Então, vocês me entendem que o indivíduo pode tentar procurar a morte e não encontra? É como o suicida, né? O suicida se suicida aqui. Por um motivo. Angustiado, deprimido. Aí percebe que está vivo do outro lado. Continua com a mesma dor, mesmo sofrimento. Aí ele vai tentar se suicidar de novo. Ele vai continuar a eliminar a causa desse sofrimento. Só que ele vai ver que ele é um espírito que não consegue se suicidar. Ele vai procurar a morte e não vai encontrar. Tem uma passagem no Apocalipse da Bíblia muito interessante que parece que é o Evangelho de Jesus. Não lembro onde que está agora. Certo, né? Que diz o seguinte, que muitos no Apocalipse, no final dos tempos, chegará um tempo que muitos procurarão a morte e não a encontrarão. O que significa isso? Muitos, a maioria, procuraram a morte e não encontrarão. São pessoas que já morreram. Jesus estava falando de pessoas que já morreram. Às vezes o impacto é tão grande, por exemplo, cai uma bomba atômica em uma cidade. Vamos supor que cai uma bomba atômica sem muito aviso. Um terrorista, por exemplo, arma uma bomba atômica. Presta atenção, arma uma bomba atômica. exploda essa bomba atômica sem ninguém saber. Mata milhões. São milhões de pessoas perdidas e confusas do outro lado. Desesperadas. E muitas vão tentar suicídio por esse desespero, mas não vão conseguir. Por quê? Porque já estão mortas. Entendeu? Essa é uma das interpretações interessantes dessa passagem no Apocalipse. Muitos tentarão procurar a morte de desespero, mas não encontrarão a morte. Ele está falando dos espíritos desesperados. Dos espíritos em profunda angústia do outro lado que vão tentar suicídio, vão tentar fugir dessa situação pelo suicídio, mas não vão conseguir porque já estão mortos. jogarem na folha de um carro não adianta. Pular de um prédio não adianta. Não acontece nada. Então, essa é sem dúvida nenhuma uma condição bastante perturbadora. Vocês estão notando que o sofrimento do outro lado ele advém das características fundamentais do sofrimento do ser humano neste mundo físico. ele só transfere a sua ignorância deste plano para o outro plano. E esse estado de ignorância é que faz com que ele sofra profundamente. Faz com que ele sofra muito. Muito bem. Agora nós vamos analisar a questão dos espíritos sofredores e sua influência e sua influência nesse nosso mundo. O encosto. como que esse espírito se torna um espírito perturbador agora? Se torna um encosto perturbador. E quando ele está perturbando muito uma pessoa ou um ambiente como se dá essa perturbação e como é preciso retirá-lo. E retirar esse espírito às vezes é preciso de uma ajuda especializada de um centro espírita de uma equipe espiritual que trabalha especificamente com esse tipo de intuito. Vamos tentar entender como é que funciona isso. Vamos ver como é que o espírito se torna perturbador. Como ele se torna um encosto na verdade. Então nós vamos tentar entender isso aqui. Então quando um espírito transfere para todo o seu campo vibratório o seu estado quer seja o estado depressivo presta bem quando ele aproximar-se de uma pessoa viva imagine o seguinte olha está aqui uma pessoa morta ele morto e está aqui uma pessoa viva com o seu campo áurico quando essa pessoa aproximar-se dela muito o que acontece esta energia vai transferir vai passar de um ser para outro essa energia vai passar essa pessoa aqui ela acaba com o tempo sentir os mesmos sintomas que o espírito sente que esse espírito sofredor está sentindo essa pessoa começa a ficar depressiva ela começa a ficar doentia absorver os fluidos doentes da outra pessoa e acaba sentindo às vezes a dor que o espírito está sofrendo aparece uma dor no corpo físico às vezes aparece uma irritação na pele um problema não sei mesmo você vai lá você benze some desaparece é só afastar esse espírito afasta e quando a coisa e às vezes acontece na casa porque veja bem se você está em um ambiente está lá em um ambiente esse espírito que está lá às vezes ele radia essa energia e essa energia fica impregnada na casa a vibração desse espírito fica impregnada no ambiente isso a gente fala muito na energia radiônica hoje a gente discute radiônica radiestesia as energias ambientais que são na verdade elas ressoam a vibração do ser vivo que está ali dentro com muito tempo o espírito permanece muito tempo ali essa energia fica impregnada no ambiente então as pessoas da casa começam a ficar doentes começam a ficar perturbadas também por isso que às vezes é preciso benzer a casa fazer uma limpeza na casa porque às vezes você vai no centro espírita por exemplo o espírito os guias de luz vem até a sua casa e retira o espírito perturbador o espírito que perturbava o ambiente mas esses espíritos ainda precisam fazer a limpeza da sua casa eles precisam tirar a má vibração deixada pelo espírito em sua casa então eles tem técnicas eles tem equipamentos que eles vão fazer essa limpeza na sua casa por isso que é bom você benzer a sua casa né você benzer a sua casa todos os anos constantemente para promover essa limpeza ambiental na sua casa né quando você começa a perceber que essa energia da tua casa não vai bem ou você não está se sentindo bem e não há nenhum motivo para isso você não percebe um motivo claro na sua vida pode ter certeza que são influências influências que nós vamos chamar de negativas pelo fato do indivíduo estar com uma energia perturbada e uma energia negativa né chega casos desses indivíduos né esse vivo vai reclamar no centro espírita que está mal que tem alguma coisa errada que ele não se sente assim não sabe por que ele está com uma dor estranha no corpo na cabeça um peso nas costas todos esses sentimentos né vai no médico toma remédio e nada faz exame não dá nada e aquela coisa confusa aí quando vai no centro espírita numa única sessão ele sai de lá completamente novo renovado porque aquela entidade foi excluída e a causa da perturbação foi retirada tá então fica claro nesse aspecto a perturbação espírita como é que um espírito perturbado vai atrapalhar a vida de uma outra pessoa que está também né e esse espírito aqui ele pode atacar uma pessoa viva simplesmente pelo ódio pela raiva vamos ver um caso um caso que uma pessoa morre aqui por causa de um inimigo vamos supor eu me suicidei porque a minha mulher a minha amante o meu amor peguei ela com o outro aquele outro aquele outro se torna seu inimigo então você morre você não tem noção como que esse espírito vai perturbar ele vai perturbar esse outro indivíduo que está vivo né ele vai lá encher o saco do cara vai lá ficar em cima vai lá ficar odiando 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 jogando aquela energia e nós sempre dizemos né que quem planta amor colhe amor quem planta ódio colhe ódio e a energia de ódio é uma energia que vai no espaço quanticamente nós já discutimos aqui que toda energia psíquica ela não tem distância quando você vibra ódio aqui para uma pessoa não importa a distância que ela esteja ela está captando esse ódio ela está recebendo essa influência esse fluxo tá por isso é importante que nós aprendamos a vibrar sempre amor para o mundo a vibrar sempre uma energia boa para o planeta para as pessoas sempre tentar estar alegre vibrar alegria porque realmente né o que nós irradiamos acaba atingindo as pessoas né então o mundo espiritual gente é uma réplica do que acontece no mundo físico e quando nós somos total ignorantes com relação ao mundo espiritual porque a nossa sociedade é uma sociedade totalmente materialista raras são as pessoas alguns sensitivos médiuns que têm uma experiência com o mundo espiritual que sabem o que acontece no mundo espiritual é raro são poucos contam-se nos dedos então veja bem a maioria das pessoas não sabem o que acontece não sabem que estão maus complicados confusos perturbados devido a esses efeitos devidos a ação de espíritos perturbadores mas eu sempre brinco nas minhas palestras e digo o seguinte que todo mundo tem um encosto que merece né por exemplo por que que o encosto está na tua casa por que que o espírito perturbador está no seu ambiente por que que ele foi lá o que o atraiu até você já é uma boa pergunta pra se fazer né veja bem nós vamos falar vamos pensar por exemplo num espírito drogado que morre drogado morre de overdose né um espírito com vícios imagina como esse indivíduo que está profundamente perturbado devido a ação de drogas o seu campo energético olha o campo energético desse ser drogado fica destruído fica confuso altamente perturbado a hora que esse indivíduo esse indivíduo perturbado confuso e sofredor do outro lado vai às vezes procurar consolo em um ambiente em uma casa ou pessoas pessoas que ele amava famílias que ele amava e vai ficar confuso toda aquela energia do ambiente vai ficar perturbada na casa da pessoa ou ele vai procurar né encostar em pessoas em jovens ambientes que ele gostava de frequentar né e ele vai querer ainda viver a energia e os dos seus vícios ele vai ficar dependente psíquico ele fica dependente psíquico daquela energia daquela droga então esse indivíduo ele vai perturbar né pessoas físicas por isso que eu falo que às vezes você tem um indivíduo que começa a entrar no vício é difícil ele sair do vício porque as pessoas não sabem que ao redor de um indivíduo que começa a usar drogas vai aparecer muitos espíritos que a gente chama de encostos que vão tentar influenciar vibratoriamente esse indivíduo para consumir droga porque etericamente esses espíritos parece que se alimentam dessa droga como se alimentam do álcool da bebida do bêbado um bêbado andando na rua se você tiver uma visão espiritual você vai ver que ele caminha com muitos espíritos ao lado dele também viciados também bêbados que bebem e sugam a energia daquele indivíduo parece estranho esquisito mas é verdade uma vez vou contar uma história muito interessante eu morava em São Paulo né e tinha uns dois quarteirões da minha casa uma padaria e essa padaria vendia de tudo vendia pinga vendia cerveja no balcão uma padaria grande e tal e um belo dia eu e um amigo meu saímos para comprar pão à tarde né e chegamos lá tinha uma senhora uma senhora dessas andarilhas de rua bêbada tal sabe aquele jeito bem roupa suja tudo né e engraçado que essa pessoa ela não parava de falar sozinha certo ela ficava conversando não é porque tem paz não me enche o saco e falava assim aí você só me fica enchendo o saco não sei o que tem e todo mundo na padaria a pessoa é maluca ela sempre passava ali então a pessoa já está acostumada ela falava sozinha mas a hora que eu chego eu vejo a cena na verdade ela estava conversando com umas 6, 7 pessoas do lado dela espíritos como ela que caminhava junto com ela e ela via todos ela era maluca bêbada meio narilha assim também do mesmo jeito que eles mas ela confraternizava e via todos eles olha que louco por isso que ela fala você não me enche o saco e eu ali percebendo essa situação que ela falava com os outros e tudo do mesmo tipo que ela agora por que quem você acha que ela está traindo que tipo de espírito você acha que ela está traindo do lado dela e os espíritos fazem ela beber fazem ela um bom jeito de beber porque os espíritos querem beber também querem usufruir daquilo ele encosta nela porque aquela verdade é essa a coisa funciona mais ou menos assim quando o espírito ele está aqui morrendo de vontade de tomar uma pinga de usar uma droga porque ele está viciado então você sabe o que é incorporação todos já foram em centro espírito e viram incorporação viram que o espírito incorpora fala através do médium conversa como se aquele corpo fosse dele certo e outra se você der um beliscão neste médium o espírito que está usando esse corpo sente que você beliscou ele o dono do corpo não vai sentir porque ele está meio apagado mas o espírito sente porque ele está usando ele está conectado então gente o lance é o seguinte por isso que os espíritos sabem disso os mais acostumados ele vem e encosta numa pessoa como se ele incorporasse na pessoa e vai beber força a pessoa psicamente a beber e aí ele tem todo o prazer de estar bebendo é esse o lance complicado por isso que às vezes um bêbado dificilmente sai do vício ele é complicado se não tiver um esforço tremendo né porque as pessoas os terapeutas se os terapeutas que fossem tratar de drogado e fossem tratar de alcoólatra soubesse que a primeira coisa a ser providenciada é tirar os encostos olha 90% da cura já estava garantida mas se você trata dele num ambiente onde você não tem essa parte espiritual essa parte esotérica fica difícil o indivíduo vencer o vício porque a hora que ele sair dali vem um monte de espírito perturbado de novo e ele cai no vício ele cai na tentação ele vai lá e acaba às vezes inconscientemente fazendo certos atos e volta ao vício e não consegue se libertar portanto nós devemos aprender que aquela história do segredo nós atraímos aquilo que nós vibramos se você vibra coisas negativas você atrai coisas negativas se você vibra energias positivas você atrai energias positivas você atrai o interesse dos seres do plano espiritual se você for um indivíduo bondoso amoroso sempre planta o bem ao seu lado no plano espiritual vai sempre existir pessoas de alto nível de alta energia de alta vibração pessoas com energia muito pura com energia muito elevada ok essas pessoas que vão tentar te ajudar essas pessoas que vão proteger você da influência desses espíritos perturbadores mas veja bem o astral não vai proteger as pessoas que merecem porque elas mesmas atraíram essas energias e elas nunca procuraram fazer nada para sair dessa situação nem os espíritos procuraram e nem o próprio indivíduo procurou sair dessa situação porque quando o indivíduo aqui quer procurar ajuda ele vai buscar ajuda ele quer sair da situação mas de verdade ele consegue aí ele vai vai em centros espíritas pedir uma ajuda aí os espíritos vão ajudar ele se esforça ele consegue sair dessa situação e sair do vício mas nós temos que entender que o nosso mundo está mergulhado no mundo espiritual vocês tem que entender que o mundo espiritual não é lá em cima os espíritos estão a maioria deles aqui ao nosso lado e esses espíritos que estão aqui ao nosso lado são os piores por que que são os piores porque os espíritos um pouquinho mais inteligente um pouquinho mais bom vão embora para as cidades aqui quem é que fica aqui nesse mundo caótico confuso então quem é que fica aqui só boca cabeça de barra só cabeça de barra só espírito ignorante sofredor mesmo confuso perturbado que só enche o saco da gente ao invés de procurar uma ajuda procurar perfeiçoar melhorar sair dessa condição mas eles não querem por mais que o plano hospital convide leve eles não conseguem ficar lá eles querem ficar aqui aí os caras largam ele é aqui até o momento que eles vão pedir ajuda que eles vão querer porque é difícil você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada é muito difícil é o que acontece é que você pega uma criança que estava na rua você leva ela ela pula o muro o negócio para cortar na rua e não ovo cara se você pega uma criança dessa que está na rua ela é tão ignorante essa criança ela é tão babaca que você tira ela da rua ela estava na pirismola comendo merda dormindo no chão passando frio aí você leva ela serviço social leva ela dá comida café da manhã dá estudo para ela ela pula o muro foge e vai embora e volta para a rua bicho é o verbitro do cara sabe é difícil você colocar as pessoas no caminho conscientizar as pessoas que o melhor para elas é ir nessa direção então você faz uma semelhança entre as pessoas que estão vivas nesse mundo como elas se comportam você vai entender como é que o espírito se comporta por exemplo eu sou professor há muitos anos da minha vida eu sei o quanto é difícil ensinar quando a pessoa não quer aprender sabe você vai nessas escolas de primeiro segundo grau onde as alunos não querem aprender você fica dando aula de matemática os caras ficam jogando aviãozinho uma zona ninguém está nem aí com o que você está falando se tiver um ou dois que prestem atenção na aula que está afim de aprender de estudar é muito é muito porque a maioria não quer saber de absolutamente nada está ali por necessidade por achar que precisa de um emprego precisa aprender alguma coisa sair de uma situação mas não porque quer aprender porque a sociedade o empurra para aquela situação então é realmente uma situação muito complicada e os espíritos perturbadores os espíritos vão continuar perturbando 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 né e geralmente quem perturba são os sofredores porque as pessoas que estão mais conscientes do outro lado elas passam a ser mestres elas passam a ajudar as pessoas e não perturbar as pessoas as pessoas que atingiram um certo equilíbrio de consciência um certo equilíbrio espiritual porque foram buscar porque foram batalhar para isso porque querem sair dessa situação de ignorância desse estado vai ter do outro lado grandes mestres grandes mentores grandes escolas locais importantíssimos para você estar estudando aprendendo e criando essa energia espiritual superior mas mas infelizmente a maioria dos espíritos não querem seguir esse caminho elas preferem viver uma vida ao lado neste mundo apegado às coisas daqui aos seus vícios aos seus condicionamentos aos suas paixões aos seus ódios sabe então nós convivemos constantemente com energias espirituais muito ruins né por isso que todo local que aglomera muita gente os espíritos também se aglomeram é por isso que os grandes mestres sempre foram construir seus monastérios nos altos das montanhas lugares isolados porque lá nem espírito vai sabe espírito perturbador sofredor vai fazer o que na montanha não tem o que fazer ele fica na cidade é aqui que estão os apegos dele é aqui que estão os elos por isso que já é importante nesse aspecto construir as coisas fora da cidade tá mas às vezes é muito engraçado eu já cheguei em muitos lugares eu já cheguei em muitos lugares que tinha riacho lugar bonito cachoeira e você via que tinha espíritos de índios espíritos nativos que até hoje estavam ali achando que era dele que ele cuidava e enchia o teu saco pra você ir embora porque você não podia ficar ali eu falava pra ele vai catar sua turma rapaz quem diz que isso aqui é teu eu falava pro espírito e aqueles espíritos meio caboclo não porque isso aqui é nossa terra aqui é nossa terra desde quando isso aqui é sua terra né desde quando Deus passou a procuração pra você que isso aqui é sua terra eu falava pra ele o espírito comigo ficava super confuso aí o espírito ficava mais perturbado ainda né porque se ele pega alguém que não entende nada sai correndo de medo né olha tem fantasma tá assombrado lá vai comigo não com o espírito vem deixa eu saber para aí vamos parar aí o que você acha que você quer aqui não porque você quer meu lugar minha terra desde quando não porque eu sou índio vivi aqui não porque você viveu aqui eu também vivo aqui vamos dividir o negócio né igualmente isso aqui é um bem da natureza um bem do cosmos do universo ninguém é dono de nada aí o espírito começa a coçar a cabeça né eu falei como é que você pode possuir o rio como é que você pode possuir as árvores como é que você pode possuir as estrelas e eu falo pra ele o que você está fazendo aqui ainda cara eu falo pra ele você morreu faz tempo o que você está fazendo aqui ele coça a cabeça fala é duro convencer aí não convence vai embora continua ali ainda não é fácil não é fácil não é fácil tá realmente o que que coloca as pessoas e os espíritos nesses estados de angústia e sofrimento após a morte é exatamente a sua falta de conhecimento portanto tudo o que você puder estudar tudo o que você puder conhecer em vida todo o processo o processo de crescimento espiritual de estudo de mudança de visão de mundo de filosofia que você puder aprender em vida vai ser extremamente útil na sua passagem na sua vida espiritual porque aquilo que eu falo não adianta você investir trabalhar que nem um louco pra comprar um carro uma mansão uma coisa o dia que você morrer tudo isso vai ficar aí o esforço que você fez pra conquistar as coisas materiais se você fizesse para aprender as coisas espirituais o mesmo esforço após a morte você encontrar uma jornada um caminho de tanta luz de tanta sabedoria de tanta alegria de tanta felicidade que certamente você não ia ficar sendo um espírito sofredor e ao mesmo tempo enchendo o saco das pessoas aqui embaixo perturbando as pessoas perturbando seus familiares perturbando as pessoas os meio ambiente de todo lugar que você fica porque a tua vibração a tua energia impregna tudo então o espírito consciente o espírito de luz o espírito lúcido ele percebe que ele não pode de forma alguma de maneira alguma ficar nesse estado e isso é um conselho em vida não seja em vida um ser perturbador um homem perturbado confuso angustiado deprimido sai dessa situação porque nessa situação você só atrapalha os outros você perturba a vida dos outros dos seus pais seus parentes seus irmãos seus amigos seu namorado seu esposo seus filhos seja quem for que esteja ao seu lado vai estudar vai meditar vai fazer um trabalho profundo vai buscar o espírito vai buscar sua alma vai buscar conhecimento é a única maneira de você se livrar desse estado em vida e é o mesmo conselho que nós damos para todos os espíritos para todas as almas que estão confusas e perturbadas que estão sempre ao nosso lado que às vezes precisa de oração rezar orar para ver se as pessoas param para pensar um pouco pensar em Deus pensar no espírito pensar na alma pensar nessa coisa mais grandiosa aí quem sabe as pessoas vão procurar um pouco de luz um pouco de harmonia e um pouco de paz vocês compreendem o que eu estou dizendo então isso são espíritos sofredores espíritos sofredores não passam de homens sofredores que sofriam em vida e vão continuar sofrendo após a morte porque a causa única dos dois estados de sofrimento tanto em vida quanto em morte é a ignorância a ignorância leva o homem a cometer atos absurdos leva o homem a ter um sentimento de culpa um sentimento de angústia de depressão de profundos estados que demoram muito tempo após a morte para ele se recuperar desse estado mesmo com a ajuda das forças superiores porque tudo está na consciência e mudar a consciência de um ser não é um passe de mágica não é altas tecnologias espirituais que vão lá mudar essa consciência não é o espírito está no livre-arbítrio ele busca a hora que ele quer ele aprende a hora que ele quer ele sai da situação na hora que ele quer as tecnologias avançadas do mundo espiritual conserta o corpo espiritual conserta doenças desequilíbrios isso eles fazem se você pedir ajuda ele vem e faz mas você tem que estar consciente de tudo isso por isso fundamentalmente a gente tem que aprender a amar a deixar o amor entrar em nossos corações deixar o amor fazer parte da nossa vida como parte de nossa vibração o conhecimento o estudo o aprendizado é outro aspecto importante da nossa busca espiritual ok gente então eu agradeço muito aí a presença de todos vocês e a audiência de vocês que estão aí nos assistindo de longe namastê muita paz intelectual não não Legenda Adriana Zanotto